A história brasileira tem passagens importantes Tem diversas biografias de heróicos bandeirantes Que saiam pelas selvas à procura de diamantes Arricando suas vidas em lugares bem distantes Perseguidos pelas eras e pelos índios chavantes Que faziam suas tabas quase em todos os quadrantes Quantas tribos tem no solo desse meu Brasil gigante E nas lutas pela posse de uma terra promissora Nosso índio viu no branco uma arma arrasadora Não deixou-se escravizar no minério, na lavoura Em nem mesmo a catequese foi a grande redentura Cada vez mais confinado pela força invasora Deixou de acreditar na religião protetora Pregada por jesuíta Como imagem salvadora Ao contrário do passado Hoje tudo é diferente Bandeirantes e bandeiras se acabaram simplesmente Mas nos parques e reservas Hoje o índio está presente E sua preservação é um fato comodente Dirigindo muitas tribos Vilas boas foi a frente Comandando seus destinos Deu um modo inteligente Eles querem igualdade O índio também O índio também é cheio Corobiasu Pois da mata-fei Boboia e Gabara Achei e Piafi Corobiasu Pois da mata-fei Boboia e Gabara Achei e Piafi Corobiasu Pois da mata-fei Boboia e Gabara Achei e Piafi Corobiasu Boa para a gente Edo bien Hê pratica Edo bien 灯